Autoridade e a região administrativa, especialmente com o Cianbeno, inaugura edifício para a educação regional na solidariedade social. Presidente da Autoridade de Reva, Rosero Tiago Lobato, e a inauguração de um edifício para a educação regional e serviço de uma casa que garante qualidade de educação para estudantes e o Cianbeno. Presidente da Autoridade de Reva, Rosero Tiago Lobato, e a educação na solidariedade social. Inácia Tamele, comprometido, se utiliza facilidades que garante qualidade de educação e o Cianbeno. Presidente da Autoridade de Reva, Rosero Tiago Lobato, e a educação regional na solidariedade social. Presidente da Autoridade de Reva, Rosero Tiago Lobato, e a educação regional na solidariedade social. Presidente da Autoridade de Reva, Rosero Tiago Lobato, e a educação regional na solidariedade social. Presidente da Autoridade de Reva, Rosero Tiago Lobato, Presidente da Autoridade de Reva, Rosero Tiago Lobato, e a educação regional na solidariedade social. Presidente da Autoridade de Reva, Rosero Tiago Lobato,